Mas o que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Abre a porta, Tereza! Abre! Abre! Abre a porta, Tereza! Abre a porta, Tereza! Abre! Abre a porta, Tereza! Abre! Abre! Abre a porta, Tereza! Abre! Abre a porta, Tereza! 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 A B B E E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B E A B O que é isso? E aí E aí E aí E aí A cola, me passa a sacola! Não aperte o local, não aperte o local, tudo bem, tudo bem! Não aperte o local, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem!